Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo em homenagem aos mil inscritos. Continuando nossa comemoração, eu vou jogar o segundo jogo do jogo 1980X. E antes de passar a vinheta, eu gostaria novamente de agradecer a todos os inscritos, e a você também que está assistindo esse vídeo agora, que pode ser um inscrito ou não. Muito obrigado! Sem vocês o canal não cresceria, então muito obrigado mesmo! E se você ainda não for um inscrito, aproveita e já se inscreve aí no canal. Aqui no canal você encontra detonados completos de vários jogos, vídeos de jogos antigos, unboxings, vídeos informativos, etc. Então, se inscreveu? Certo! Vou pedir pra produção soltar a vinheta, e logo após a vinheta, vai seguir a cutscene do jogo que eu legendei pra melhor compreensão. Aí depois eu volto a falar com vocês de novo. Então, produção, solta a vinheta! Se inscreve! Se inscreva no canal. It was all that I cared for, because it was all that I knew. It was here that I'd met my first friends, rode my first bike, found my first love, and found out that nothing lasts forever. This is the place I grew up in and grew out of. A place I loved and hated. I remember walking around these blocks for hours, just waiting for something to happen. I knew I needed to move forward, but every day felt like I was on a road to nowhere. The same office buildings and cheap restaurants, the grocery store, the laundromat, and the video rental place, where Dad used to take me on the weekends. He'd be looking for classics, while I was more into superheroes. Oh man, we could go on forever. But then, we didn't go there anymore. It was no big deal. These days, I guess I was just looking for anything that could make my heart skip a beat again. And that was when I found it. And that was when I found it. The factory was built long before I was born, but it had been shut down and abandoned for as long as I could remember. Mom used to tell me to stay away from there. But there was something down that pitch-black alley that caught my eye. It took all the guts I had to go down the stairs. The basement air was thick with cigarette smoke and ten thousand bolts of energy. And in the midst of this electric haze stood an army of high-tech creatures. Their huge, crystal-clear screens flashing before my eyes. I'd seen video games before. Dad even brought home one black and white model when I was really young. But this was something else. Something you could not take home with you. And this place was definitely no hangout for children. In front of these machines stood some of the coolest, uncool people I had ever seen. They were the freaks, the geeks, the misfits, the outcasts. The real rebels. Part of something the outside world could not understand. Or even knew existed. These guys were all playing. Trance-like. Totally absorbed. As if they experienced something from another dimension. Maybe I could be one of them. Bem pessoal. Sejam bem vindos novamente a mais um vídeo deste gameplay detonado de 1980X. Comemorando os mil inscritos no canal Eu sou o Dan Braveheart E no primeiro vídeo de 1980X Você conferiu o jogo Beating Heart Do estilo beating up, briga de rua Já neste vídeo, você vai conferir o jogo Out of the Void, que tá aí na tela Jogo no estilo shooting up Ou shmup Ou traduzindo o famoso jogo de navinha Ou jogo de nave E como eu sei que você vai me acompanhar neste vídeo Já vou pedir pra você agora deixar seu like Pra não se esquecer E enquanto você deixa seu like aí Eu vou apertar o start aqui pra começar a jogar E vamos lá pra nave Caraca, olha só o gráfico desse jogo Muito maneira essa nave Pronto Pra quem não sabe Eu não sou muito bom em jogos de nave não E olha que nem Esse jogo nem chega a ser um Ele é um shooting up Mas não chega a ser um bullet hell Bullet hell, cara É incrível E olha que eu não sou muito bom não Esse jogo só tem dois botões Quer dizer, um botão, né Um é atirar a metralhadora Outro concentra Aí dá um tirão Cara, achei esse tirão muito bem feito Cara, olha Olha a explosão Esse jogo, cara Tinha tudo pra ser Um jogaço Eu mesmo fiquei na expectativa Será que esse jogo vai durar muito? Será que vai ter outra fase? Podia ter, né? Ah, é E outra coisa que eu tenho que falar Como eu já joguei esse jogo Eu tenho Eu tenho um troféu Que você tem que destruir tudo na tela Ou seja Tem que destruir todos os inimigos Eu vou tentar ali também Eu espero que eu consiga, né? Ah, é por isso que eu tô destruindo tudo Em outras ocasiões Eu vou ficar com uma fuga Ficar fugindo Mas eu vou tentar destruir tudo E eu também não sei O que que conta como troféu, né? Se é só nave Ou essas bombas aí Sei lá Ai, que robozinho É muito bem feito, cara A música é maneira Cara, imagina o... Ah, tem as partes dos meteoros Tem alguns meteoros Esses meteoros não dá pra destruir, não Eu ia falar que alguns davam Mas não dá, não Poderia estar confundindo o jogo Mas esse aqui não dá, não Mas eu tenho que destruir todo mundo Porque eu quero pegar esse troféu Vamos ver se eu consigo Eu ia falar do... Do... Do recorde, né? Calma o recorde Absurdo, mano Caraca, o meteoro estourou as naves lá Será que vai contar pra mim? Como se eu tivesse destruído? Nem sei se dá rápido o destruir antes Calma, é que esse carinha é chato Ai, quase, mano Ia dar um brado Beleza Agora eu peguei uns orbs Caraca o jogo De repente mudou, né? A velocidade do jogo Mudou a música, mano Essa parte aqui me lembra O Axelay Que eu já joguei também Já trouxe na playlist De relembrando a infância Essa parte Me lembra Aqui vai ter umas naves chatinhas Umas cobras, sei lá Essas aqui Caraca Tomei pancada ali É maneiro que meio que tu não morre Quando toma pancada A nave encostou lá E tá... Não, e destrói Vai ficar até difícil Beleza Consegui É... Então, eu tava falando Caraca Abri tanto parênteses aqui É porque jogo de knife Pra mim tem que ter uma concentração Absurda É... Eu tava falando dos bullet... Ah, perdi o cara ali Ou já era Mas eu tava falando dos bullet hell Jogo de bullet hell É muito difícil Não é pra mim, não Eu até já joguei um jogo de bullet hell Eu vou tentar trazer ele pro canal Como um jogo curioso É um do King of Fighters Que tem pra PSP Ai, tomei outra pancada É um jogo do King of Fighters Pra PSP Vamos ver se eu consigo trazer Ah, uma nave foi embora Ou perdi uma nave ali Eu vi Uma dessas aí, eu acho E olha lá Apareceu o troféu, ó Killian All Apareceu um troféu Hiper, morri Fui olhar pro troféu Morri Mas apareceu o troféu ali, cara Será que... Eu não entendi Era pra destruir tudo Eu vi uma nave indo embora Se de repente é só essas naves pequenas aí É, eu não sei Mas eu vi Ou então é cumulativo, né Em algum momento eu já destruí aquela nave E... Em alguma outra jogada, né Eu já destruí aquela nave E contabilizou agora Não sei De repente é cumulativo Ou então é só essas naves pequenas Porque essas naves pequenas Eu sei que eu destruí todas Caramba É, que bom, né Peguei o troféu Isso aqui conta Vamos lá Navezinhas Beleza Agora não dei mole não Mas agora nem precisa, né Já ganhei o troféu que eu precisava Ó Ó, ponto Caraca Essa aqui é difícil de destruir, mano Se bem que eu destruí quando ela deu a volta Eita Parou Até deu uma travada aí Ó lá Eu acho que de repente são só essas aqui E essa aqui eu destruí todas Ai, destrói Agora eu destruí tudo mesmo Mas aí o troféu já veio Então também não adianta Ó lá Tinha morrido por essa nave zona aí Nave zona que é Pra você tomar um tiro e ir embora Perdi à toa, então Nem inimigo era Agora é chefe Eu tava falando das pontuações Não rascou, cara Absurdo Cara, muito maneiro Nesse tirão aí Opa Oi Já foi Já foi Eu cérebro agora Fugiu Agora é só fugir Olha só Esse é como se fosse a primeira fase do jogo Maneiro, né Cheio de ação Esse aqui eu tô desviando só pra dar uma sensaçãozinha Certo, pessoal Infelizmente o Out of the Void É bem curto mesmo Eu mesmo tava gostando do gameplay Eu gostaria muito que ele continuasse mais um pouquinho Mas foi só isso que eles fizeram mesmo, né Os produtores Mas de qualquer forma Esse foi mais um vídeo Mais uma parte do jogo 198680X Comemorando os mil inscritos no canal Se você assistiu até aqui Muito obrigado pelo apoio Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo aqui do canal Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo E também por sua inscrição Porque ela é muito importante Para eu saber que você está me apoiando E me incentivando a trazer mais vídeos aqui pro canal Lembre-se de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais E principalmente Deixar seu feedback nos comentários Porque eu queria saber de você Qual o jogo no estilo shoot'n'up Ou shimup Que eu devo jogar na playlist de relembrando a infância Vai lá, escreva nos comentários Dê sua opinião Eu já sei qual é o jogo que eu vou trazer Que me lembra muito esse jogo Out of the Void Pode ter sido até uma referência pra ser feito esse jogo Mas é só a minha opinião De qualquer forma Eu quero saber a sua E se você ainda não se inscreveu no canal O que é muito estranho Se inscreva e ative essa notificação Para acompanhar outros vídeos e gameplays Então pessoal, eu só tenho a agradecer Muito obrigado e até o próximo vídeo Um grande abraço